Item 5, processos. Com vistas a acolher subsídios e informações adicionais a respeito da análise dos planos interpostos para a recuperação e correção das falhas e transgressões das concessionárias de distribuição do grupo rede, sobre intervenção a saber. Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Centrais Elétricas Mato-Crossenses, Companhia Força e Luz do Oeste, Empresa Elétrica Pragantina, Caioá Distribuição de Energia, Companhia Nacional de Energia, Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, Empresa Distribuição de Energia Vale Paranapanema. Diretor Relator, Dr. José de Rosa. No dia 31 de agosto de 2012, a ANEL decretou a intervenção na Celtins, CEMAT, Inersul, Nacional, Caioá, Vale Paranapanema, Bragantina e Cefé-Liol, com os objetivos de defender o interesse público de preservar o serviço adequado aos consumidores e de introduzir uma gestão prudente dos negócios das concessionárias, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao contrato de concessão. A fundamentação para a intervenção era a combinação de autoendividamento com uma geração de caixa insuficiente para fazer frente às obrigações de uma concessionária de distribuição. Havia, por exemplo, inadimplência sistêmica com obrigações setoriais e tributárias. O risco de contagem sistêmico do Grupo Rede havia se agravado com o pedido de recuperação judicial, ajuizado pela CELPA, em 28 de fevereiro de 2012, perante a Justiça Estadual do Pará. Esse pedido elevou a percepção de risco relativo às condições das demais concessionárias integrando o Grupo Rede, limitando ainda mais o acesso ao crédito. Com relação à CELPA, os credores aprovaram o plano proposto pela Equatorial Energia no processo judicial e a ANEL, por meio do despacho de 2.913 de 2012, deu provimento parcial ao plano de transição. A CELPA, portanto, não mais compõe o Grupo Rede e não faz parte consequente do plano de recuperação avaliado nesse voto. Após a intervenção do dia 23 de novembro de 2012, quatro empresas Holdings e uma comercializadora do Grupo Rede requereram recuperação judicial. O processo foi distribuído e o pedido deferido pela 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo. A Energiza ingressou o pedido no dia 4 de abril de 2013 para que fosse assegurada sua participação no processo de aquisição dos ativos do Grupo Rede e, em 19 de maio, apresentou sua proposta. No dia 5 de julho, em sessão prévia à votação que apressaria o plano de recuperação judicial, a proposta da Energiza foi escolhida para ser levada à votação. O Ministério Público se manifestou favoritamente à concessão da recuperação judicial e, no dia 9 de setembro de 2013, foi proferida a decisão homologando o plano de recuperação judicial. A decisão foi publicada no dia 19 de setembro e, dentro do prazo de 60 dias, ainda há possibilidade de interposição de recursos por parte dos credores das recuperandas e o Ministério Público. Ou seja, o prazo acaba hoje, né? Com a decisão favorável, em primeira instância, dá-se andamento a outros processos relacionados à aquisição do Grupo Rede, entre eles, a submissão a anel do plano da Energiza de Recuperação e Correção das Fais de Transgressões que ensejaram a intervenção conforme o artigo 12 da Lei 12.767, de 2012. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de abertura de AP. A matéria está disciplinada no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, bem como no artigo 21 do Decreto 2335, de modo que a Procuradoria entende que a proposta está em condições de ser submetida à deliberação da diretoria. Com relação à atual situação econômica e financeira das distribuidoras sob intervenção, essa permanece delicada. Devido às mesmas razões que levaram à intervenção, o acesso ao crédito se mostrou insuficiente para a gestão de uma condicionária de distribuição. Demonstrações claras dessa situação adversa foram os pedidos feitos pelos interventores de regime excepcional regulatório e de sanções a fim de viabilizar a continuidade da prestação de serviço. Os pedidos dos interventores foram avaliados em dois processos. No primeiro, a ANEL instituiu, por meio da resolução normativa 524 de 2012, o regime excepcional de sanções a vigorar ao longo da intervenção, no qual as fiscalizações deveriam ter caráter somente orientativo e ou determinativo, sem imposição de penalidades. Decidiu ainda suspender a exigibilidade das multas transitadas em julgado e discutir em audiência pública a suspensão das compensações por transgressões dos indicadores individuais de qualidade. No segundo processo, a ANEL resolveu, por meio do despacho 213 de janeiro de 2013, autorizar a Eletrobras a suspender a cobrança dos encargos CCC, CDE, RGR e Proinfa, bem como financiamento dos recursos da RGR vencidos e a vencer. Decidiu ainda que caberia eventual ao novo controlador fazer proposta de parcelamento para a quitação dos débitos após o fim da intervenção. Uma das formas encontradas pela ANEL e interventores para preservar o interesse público foi postergar algumas obrigações setoriais. As obrigações devem ser negociadas e quitadas pelos novos acionistas após a assunção. Na tabela 1, são apresentados valores não quitados das obrigações setoriais relativas às cotas de CCC, CDE, RGR e Proinfa, da compra de energia Itaipu e dos financiamentos com recursos da RGR. Na tabela 2, abaixo, são trazidos os valores anuais das compensações individuais por transgressões dos indicadores individuais de continuidade. Os valores relativos a ressarcimento devido e não pagos aos consumidores que anteciparam sua ligação e aos que construíram redes particulares. O prejuízo anual decorrendo a diferença entre as perdas reais e regulatórias, a perda da CELTINS em relação de contratos bilaterais de compra de energia que tem preço maior que o valor de repasse para a tarifa e as multas em aberto. Então, nessas duas tabelas estão bem especificado cada um desses custos, dessas dívidas. A fim de se avaliar a relevância dos valores, é comparado o valor total das obrigações setoriais da parcela B e emitida regulatória das distribuidoras. Essa comparação demonstra a importância de se interpor um plano de recuperação e a necessidade de um regime excepcional de sanções e regulatórios que se mostrem em uma relação de compromisso entre a quitação das obrigações setoriais e uma continuidade barra adequação da prestação de serviços visando o reequilíbrio das concessões. Então, aqui tem mais uma outra tabela que mostra os passivos versus parcela B e emitida. Mostra a situação de cada empresa do grupo, sendo que a rede sua, as pequenininhas, estão em um bloco só. Por meio da nota técnica nº 1 de 2013, de várias superintendências e da assessoria, de 12 de setembro de 2013, 12 de novembro, desculpa, foram avaliadas as distribuidoras do grupo Energisa sobre aspectos relevantes dos serviços de distribuição. O grupo Energisa é titular de cinco concessões de distribuição. Energisa Paraíba, Energisa Sergipe, Energisa Minas Gerais, Energisa Borborema e Energisa Nova Friburgo. A análise foi desenvolvida em duas frentes, qualidade de serviço prestado e sustentabilidade operacional. Na primeira, foram avaliados os dois principais indicadores de quantidade, DEC e FEC, ou seja, a duração e a frequência das interrupções do fornecimento. No que se refere à sustentabilidade operacional, foram avaliados dois indicadores fundamentais para que uma distribuidora não perca condições de prestar um serviço adequado, quais sejam custos operacionais e o nível de perdas. Sobre o ponto de vista da qualidade do serviço prestado, o gráfico a seguir representa os indicadores de DEC e FEC das concessões do grupo Energisa. O que se verifica é que, com exceção da Energisa Sergipe, os demais consumidores das outras distribuidoras têm observado relação, tanto quanto, redução, tanto quanto na duração, quanto na frequência das interrupções. Ou seja, ela está em franca declínio, ou seja, cada vez melhorando mais esses índices. Agregando-se à análise, à comparação entre indicadores apurados e os limites estabelecidos pela ANEL, a avaliação do desempenho da distribuidora se torna mais objetiva. A análise do histórico de apurações é importante para verificar a tendência de cada distribuidora. Não é o suficiente para avaliar se o serviço está sendo prestado dentro dos limites definidos. Isso porque os limites levam em considerações particularidades de cada área de atuação, que a simples análise do histórico de apuração desconsidera. Os gráficos a seguir mostram as apurações de DEC-FEC de 2012 contra os limites definidos. Aí temos dois gráficos aí que mostram como que estão o DEC apurado e o FEC apurado versus os limites da ANEL, ou seja, estão bem mais baixos. Com relação ao FEC, percebe-se que todas as distribuidoras do Grupo Energisa vêm realizando abaixo os limites definidos da ANEL. Com relação ao DEC, esse foi, como eu disse antes, a Energia do Sergipe é a única distribuidora que apresentou a apuração um pouco acima dos limites. Com relação à sustentabilidade operacional, a ANEL está encerrando o terceiro ciclo de revisões tarifárias. Houve ao longo do tempo relevantes avanços nos conceitos e metodologia aplicáveis aos processos tarifários. O entendimento hoje traduzido nas metodologias é que o consumidor não deve ser penalizado pela ineficiência gerencial de uma distribuidora. Deve ser avaliada a eficiência principalmente por meio da comparação entre o desempenho da distribuidora e a tarifa ser definida para todas as empresas conforme o referencial de eficiência calculado. Na tabela a seguir, apresenta-se um ranking de eficiência dos custos operacionais que consta o regulamento da revisão tarifária com base nos custos 2009. Segunda coluna, traz o nível de eficiência normalizado e a terceira e quarta são os limites inferiores e superior, considerada aceitável pela ANEL. Na definição dos limites, são consideradas as características das áreas de concessão. Quanto mais eficiente é a distribuidora, maiores são esses percentuais. Então aqui dá para a gente observar a posição que cada uma está nessa tabela. As empresas do Grupo Energiza são, em média, mais eficientes que as distribuidoras do Grupo Rede, embora essas últimas não façam parte do grupo de empresas menos eficientes do país. Essa avaliação foi feita com base nos custos operacionais de 2009. A metodologia de definição do nível regulatório de perdas não técnicas segue a mesma lógica dos custos operacionais. O nível regulatório é baseado no desempenho das empresas que atuem nas áreas comparáveis e que consigam atingir níveis mais baixos de perdas não técnicas. Para que não se fizessem comparações equivocadas, foi definido o ranking de complexidade para o combate às perdas não técnicas. A construção do ranking levou em consideração variáveis que estão correlacionadas com o problema das perdas não técnicas, como a criminalidade. Aqui também, o objeto central da metodologia é segregar o nível de perda decorrente das características da área de concessão do que é explicado pela ineficiência gerencial. O que é explicado pela complexidade da área de atuação é repassado às tarifas e o restante é arcado pelo acionista. Ao comparar o nível real e o regulatório, tem-se, portanto, um indicador de eficiência gerencial da distribuidora. Na outra tabela, a seguir, traz essa comparação para o ano de 2012. Essa tabela está ranqueada da empresa com maior diferença entre o regulatório e o real para a menor. Aqui nós temos a posição de cada uma também. Com relação ao combate às perdas, o Grupo Energia se mostra bastante eficiente. Todas as distribuidoras superaram o referencial regulatório. As distribuidoras do Grupo Rede, por outro lado, têm tido maior dificuldade em alcançar os níveis regulatórios. Semate e EnerSul, notadamente, têm níveis de perda bastante superiores aos patamares regulatórios, o que compromete a sustentabilidade operacional das distribuidoras. Vale ressaltar que, nas revisões tarifárias, as diferenças entre os referenciais regulatórios e os reais das distribuidoras do Grupo Energia foram revertidas à modicidade tarifária. O gráfico a seguir apresenta a diferença entre o nível regulatório e o real. Valores positivos demonstram que as empresas superaram o referencial regulatório. Então, aqui nós temos que apenas a CAIOA está com um nível regulatório de perda apurado melhor do que o definido. Observa-se, portanto, que, sobre os aspectos de qualidade, o serviço prestado à eficiência operacional, não há óbvias continuidades da análise. Ou seja, não há um indicador que deponha contra a capacidade do Grupo Energia de prestar o serviço de distribuição de maneira adequada. Em razão do processo de intervenção administrativa, em conjunto com a troca do controle acionário, que foi iniciada no processo de recuperação judicial, cabe aos novos acionistas meter a ANEL um plano que demonstre a sua capacidade de superar os problemas que motivaram as intervenções. O plano é constituído basicamente de duas partes. A primeira cuida do esforço inicial para superar a atual condição das concessões. Nesse contexto, foram desenvolvidas estratégias para renegociar e reestruturar as dívidas, a por de capital dos sócios, redução dos níveis de perda e eficiência operacional, investimentos na melhoria da qualidade, entre outros. A segunda parte cuida do regime excepcional de sanções e regulatório. Foi solicitado a ANEL, dentro da sua competência regulatória e fiscalizatória, estabeleça um regime que cria as condições para a retomada das condições. O tratamento excepcional seria imprescindível para se alcançar uma relação de compromisso entre as obrigações setoriais e a continuidade, barra da equação, do serviço prestado. Em síntese, busca-se demonstrar que a quitação de todas as obrigações setoriais, conforme reglamento ordinário, inviabilizaria os investimentos necessários para trazer as condições excepcionais para uma situação de normalidade. Para demonstrar a relevância dos pleitos, foram traçados dois cenários. O primeiro não haveria concordância da ANEL em relação ao plano, e aí restaria demonstrado que a geração de caixa seria insuficiente para fazer frente às obrigações da distribuidora, levando a um nível de endividamento muito elevado e comprometendo a sustentabilidade no médio e longo prazo. No segundo cenário, com a adoção do regime excepcional, a distribuidora consegue fazer frente às obrigações e o nível de alavancagem alcança patamares razoáveis já em 2017. O regime excepcional, regulatório e dissensões pleiteado pelo Grupo Energiza consiste basicamente em dilação de prazos para quitar obrigações setoriais, majoração de tarifas, flexibilização dos indicadores de continuidade e fiscalização de caráter orientativo ou determinativo, sem aplicação de multas. Os pleitos não foram feitos para todas as distribuidoras indistintamente. A partir da condição de cada concessionário, foram feitos pedidos de forma customizada e a tabela a seguir resume os pedidos feitos para cada distribuidora, segregando em três blocos, regulação econômica, regulação técnica e fiscalização. A tabela está aí mostrando colorido qual o pedido para cada distribuidora. Os pedidos feitos pela distribuidora de cada toque podem ser assim resumidos, perdas não técnicas, partir do nível real e atingir a meta definida para o final do terceiro ciclo das revisões tarifadas ao final do quarto ciclo. Perdas técnicas, ajustes diversos a fim de tornar os referenciais regulatórios mais ajustados com a situação vivenciada nas áreas de concessões. Contrato de compra de energia, atuação da ANEL no sentido de evitar perda para a distribuidora decorrente da diferença entre o preço de compra e o preço de repasse para as tarifas. DECFEC, deslocar para o final do quarto ciclo de revisões tarifárias os limites estabelecidos para o final do terceiro ciclo. DICFEC, DEMIC e DRCRI, conversão das compensações individuais em investimentos com mecanismo de incentivo e melhoria da qualidade no qual o investimento remunerável depende da redução das potenciais compensações. Incorporação de rede e ressarcimento de antecipação de ligação, prazo que varia de 24 e 36 meses a partir de janeiro de 2014, para ressarcir os consumidores que anteciparam suas ligações e aqueles que reconstruíram redes particulares. PID e eficiência, prazo de 24 meses a partir de janeiro de 2014, para regularizar os programas atrasados. Ao final desse período, o saldo não aplicado nos programas deverá respeitar os limites impostos pela regulamentação. Universalização, extensão do programa de universalização rural até o final da concessão. Obrigações setoriais em aberto. Parcelamento da dívida com encargos setoriais em 60 meses, exceto CCC, sendo que o início do seu pagamento ocorreria após dois anos de carência, a contar da assunção do controle acionário pela Energiza. O saldo devedor seria atualizado pela Selic. O passivo com o CCC seria pago em 12 meses com a mesma regra de atualização. Regime excepcional de sanções. Primeiro, para os termos de notificações já emitidos, caso sejam convertidos em AI, que sejam suspensas a sua exigibilidade pelo prazo de dois anos, a partir da transferência do controle acionário da distribuidora. Termo de notificação emitido até dois anos após a transferência do controle acionário deveria ter caráter orientativo ou determinativo, sem imposição de penalidades. Para a autoinflação, que hoje tem exigibilidade suspensa, que o prazo para parcelamento seja estendido de 12 para 60 meses. Para a autoinflação, que estejam com a exigibilidade suspensa e que tramite na esfera judicial, que a ANEL abra mão dos valores de sucumbência e anistia dos encargos incidentes sobre o valor principal das sanções regulatórias, multa, juros e atualização monetária. A opinião dos interventores. Os planos foram submetidos à avaliação dos interventores e a tabela a seguir representa seus posicionamentos. Por serem representantes legais do Poder Público e atuais gestores das concessões, sua opinião auxilia de maneira relevante à avaliação dos planos, trazendo elementos que precisam ser considerados. Então, nessa tabela tem aí, sobre aqueles pedidos iniciais, dá energiza a opinião dos interventores para cada caso. Detalhamento dos pleitos. Na casa de perdas não técnico. Para a SEMAT e a ENERSUL, o pedido é no sentido que a trajetória de perdas não técnico parte do nível real de 13,7 e 11,18, respectivamente, sobre o mercado de baixa tensão e atinge a meta definida para o final do terceiro ciclo, somente no quarto ciclo. A título de informação, o nível regulatório definido para a ENERSUL foi de 7,14, chegando em 4,74 em 2017. E para a SEMAT, de 7,24, chegando em 4,84 em 2017. Todos os percentuais estão referenciados ao mercado de baixa tensão. Para a CELTINS, o pleito é no sentido de fazer um ajuste da perda não técnico regulatório para 4,61 sobre o mercado de baixa tensão, em função da não captura da perda global da entrada do sistema da CELTINS na geração distribuída. E, consequentemente, não reflita no patamar de perdas não técnico. O nível regulatório definido foi de 1,04. Perdas técnicas. Para as concessionárias Nacional, Bragantina, Vale e Caioá, o pleito é no sentido de se fazer ajuste nos níveis de perdas técnicas, para que fiquem mais aderentes à realidade das concessões. A justificativa apresentada é que as empresas com perdas não técnico de pequena monta, os erros de estimação das perdas técnicas têm uma magnitude relativa muito elevada. Os acrescentos solicitados pelas perdas técnicas sobre energia injetada para essas empresas são 0,33, 1,04, 1,99 e 0,68, respectivamente. Comprado de energia na CELTINS. A CELTINS tem contratos firmados com geradores Sossib, Energia e Samu e Keda, Energia e Alvorada Energia, decorrendo de processos de desverticalização, cujos preços fixados nos contratos são maiores que os valores de repasse para a tarifa, o que geram perdas financeiras para a distribuidora. O pleito da Energiza é que seja realizada uma mediação, posto que o regulador seria o árbitro competente nas controvérsias instauradas no âmbito dos contratos regulados. As compensações por violação nos limites de DIC, FIC, DEMIC e DICRE. O Grupo Energiza solicitou para a CEMAT e para a CELTINS o mesmo tratamento regulatório dispensado à CELPA, quando avaliação do plano de transição da empresa em relação ao destino das compensações por transgressão dos indicadores individuais de concessão devido aos consumidores. Na avaliação realizada para a CELPA, a ANEL levou em consideração a situação de degradação contínua da qualidade do serviço prestado na área de concessão da empresa, em especial em termos de continuidade, verificada pelos altos valores de DECFEC apurados pela concessionária, que à época configurava como os mais elevados dentre as distribuidoras do país. Outro aspecto constatado foi a situação financeira gravíssima da concessão, que se encontrava com um círculo vicioso e destrutivo, no caso da CELPA. Ante o exposto, a diretoria entendeu, naquela época, que fazia sentido que os recursos seriam repassados, que seriam repassados aos consumidores da tida de compensação, fossem revertidos em investimento com vista a sanar o problema enfrentado por esses mesmos consumidores, entendendo ainda que essa alternativa, dado o contexto, era a que melhor representava o interesse público. Entretanto, com o intuito de resguardar o interesse dos consumidores, a ANEL estabeleceu que houvesse aumento nas compensações nos anos de vigência desse mecanismo de incentivo à melhoria. A distribuidora deveria investir a diferença positiva em dobro, sendo que esses investimentos não remunerados pela tarifa, ou seja, seriam contabilizados com obrigações especiais. Nesse sentido, deve-se, no presente caso, verificar se as concessionárias avaliadas CEMAT e CELTINS têm apresentado a degradação dos seus indicadores de continuidade, bem como os nusivos de compensações pagas não são relevantes, a ponto de comprometer a geração de caixa das empresas e, consequentemente, os investimentos que trariam potencial de reverter as causas das compensações e a piada da qualidade do serviço prestado, uma vez que a situação financeira das empresas pode ser considerada a exame da CELPA como igualmente grave. Iniciando uma análise pelas compensações pagas das duas concessionárias de 2012, devido às transgressões do indicador DIC, FIC, DEMIC e DICRE, verificam-se que os valores absolutos do montante mais relevante foram desembolsados pela CEMAT, equivalente a pouco mais de R$ 24,6 milhões, tendo a ser o TINS compensado com quantia superior a R$ 7 milhões. Comparando esses montantes com os investimentos projetados pelo Grupo Energias para 2014, sem considerar eventuais almenos ou reduções nos valores compensados, tem-se que a referida compensação representaria para a CEMAT aproximadamente 6% do montante a ser investido, ao passo que a CELTINS, esse percentual seria em torno de 2,5%. Com o intuito de mostrar a evolução dos valores compensados, observa-se, conforme o gráfico a seguir, que a CELTINS, dada a melhoria do seu indicador de continuidade, apresentou uma redução de 17% no montante de compensação pago já em 2013, em relação aos valores compensados em 2012, enquanto a CEMAT, ao contrário, apresentou um aumento de 20% nos valores devidos. Essa análise foi feita comparando os valores compensados nesses dois anos até o mês de agosto. Então, tem nesse gráfico aí, dá para observar bem. Com vista a verificar a situação das referidas funcionárias, quanto à qualidade do serviço, prestado o gráfico a seguir, apresenta a evolução dos indicadores de continuidade coletiva da EQFEC, apurada para a CEMAT e CELTINS, no período de 2001 e 2013, bem como seus respectivos limites estabelecidos pela ANEL. Ressalto-se que o indicador de EQFEC para ano de 2013 foram obtidos, considerando os valores apurados, no período de setembro de 2012 e agosto de 2013. Então, aqui tem outros dois gráficos, um da CEMAT e outro da CELTINS. Conforme se observa nos gráficos anteriores, as duas constitucionárias se encontram em situações distintas em relação à evolução dos níveis de continuidade do serviço prestado. Não obstante ambas terem transgredido o limite global do indicador DEC nos últimos anos, no caso da CEMAT, nota-se que o indicador FEC tem se mantido praticamente estável, enquanto o DEC apresentado piora nos últimos anos, ao passo que a CELTINS vem mostrando melhores nos indicadores apurados nos dois indicadores. E se mantida a taxa de redução dos valores de DEC, a constitucionária ficaria com esse indicador dentro do limite já em 2014. A resolução autorizativa 3.731, que autoriza a CELTINS para destinar os recursos de compensações para investimento, deixa claro que o nível de compensação apurada de cada ano deverá ser contabilizado em obrigações especiais, e caso em elevação do nível apurado de compensação, a diferença é contabilizada em dobro como obrigações especiais. Como essas revisões tarifárias de investimentos feitos com recursos em obrigações especiais não são consideradas para o cálculo da remuneração e cota de reintegração regulatória. Se a distribuição de distribuidora não melhorar a qualidade, o consumidor é compensado com tarifas mais baixas. Por outro lado, quanto mais rápido for a melhora da qualidade, mais investimento remunerável da distribuidora terá. Tem-se, portanto, um regime de incentivo que o consumidor participa da solução, desde que tenha a qualidade realmente melhorada. Este tema também foi objeto de pedido por parte da Equatorial quando interpôs seu plano de transição para a CELPA. Naquela oportunidade, foram questionadas a definição dos conjuntos e os limites. A ANEL avaliou e negou o pedido para entender que estavam adequados, mesmo que a distribuidora viesse apurando muito acima do limite. A ENERGISA não questiona os limites definidos para a CEMAT e a CELTIN, mas o tempo necessário para ser atingido. Em síntese, o pedido para a CEMAT é no sentido que se promova um deslocamento para 2023 dos estabelecidos para 2018. Ou seja, o limite definido para o último ano do terceiro ciclo da revisão tarifária seria deslocado para o último ano do quarto ciclo. Para a CELTIN, foi solicitado deslocar para 2020 a meta definida para 2016. O pedido se fundamenta principalmente na deterioração dos ativos de distribuição, na elevada taxa de redução anual da trajetória homologada do terceiro ciclo, na tendência de elevação das compensações a serem pagas, eventos climáticos e geográficos, dificuldades operacionais para a execução dos planos de investimento, entre outros. Um ponto que merece ser avaliado seria a relação entre as alterações dos indicadores coletivos e a conversão das compensações individuais. Na sessão anterior, foi definida que a conversão das compensações de investimento seria adequada para aliviar o fluxo de caixa das concessões e proporcionar recursos vinculados ao investimento que busque melhoria da qualidade. O esforço, portanto, se dá no sentido de converter o direito às compensações em direito de melhoria da qualidade. Na hipótese de revisão dos limites, a redução do valor de compensações e, consequentemente, uma quantidade menor de investimentos vinculados à melhoria da qualidade de serviço. P&D e eficiência. À exceção da EnerSul, todas as demais distribuidoras têm atraso na aplicação dos recursos de P&D e eficiência energética, superior ao limite permitido pela regulamentação, que corresponde ao recolhimento dos últimos dois anos. Sobre esse tema, a Energiza requer um prazo adicional de 24 meses, contados a partir de janeiro de 2014, para regularização dos investimentos, sem que aplicação das penalidades prevista durante o período referido. A proposta é que, até o término dos 24 meses, o saldo dos programas, sem contar a remuneração pela Selic, não seja superior aos limites permitidos à regulamentação, não de universalização e ressarcimento das antecipações das redes particulares. A respeito das metas da universalização, o pedido é que se estenda até o final do prazo de concessão. Sobre os ressarcimentos de encargo de responsabilidade da distribuidora, dos investimentos feitos por consumidores em redes particulares e dos investimentos feitos por consumidores para antecipação da universalização, segundo as resoluções normativas citadas, o que se solicita é a dilação dos prazos para quitar as obrigações. Para SEMAT e CELTINS, o prazo solicitado foi de 36 meses e para INERSUL, 24 meses contados a partir de janeiro de 2014. Os planos já preveem que devem incidir em cargos legais e as atualizações previstas nas respectivas resoluções. A NEL recentemente reviu esses prazos, excepcionalmente definiu metas para CELTINS e INERSUL para 2017 e 2016 para as outras duas, respectivamente. Os prazos vão além do termo do Programa Luz para Todos, exatamente porque se ponderou o impacto tarifário e a situação econômica dessas distribuidoras. Sobre o pedido da ENERGISA de dilação dos prazos para quitar o ressarcimento junto aos consumidores de 36 meses para a SEMAT e CELTINS e para 24 meses para a INERSUL, inicialmente, ponderam-se que os débitos junto aos consumidores são provenientes de diferentes obrigações, devendo ser analisados de forma específica. Sobre as restituições das antecipações das obras de universalização que não foram feitas pelas condicionárias do Grupo Rede e se encontram atrasadas, o parágrafo 3º do artigo 11 da Resolução Normativa 223 define, para esses casos, a incidência de um percentual de 5% a título de multa e 1% para a ajuda de mora. Ressalta-se que a multa e os juros de mora são instrumentos também utilizados pela distribuidora nos casos de adimplimento dos consumidores e considerando vulnerabilidade própria do consumidor. Eu que disponho à portaria nº 4 de 98 do Ministério de Justiça seria considerada abusiva qualquer disposição que disciplinasse pela incidência de sanções em caso de atraso somente em desfavor do consumidor. Débito e obrigações setoriais A Energisa solicita o parcelamento da dívida nos encargos setoriais em 60 meses exceto CCC sendo que o início do despagamento ocorrerá após dois anos de carência. O saldo devedor será atualizado pela avaliação da taxa básica de juros Selic ao passo que a CCC será pago em 12 meses com o saldo devedor também remunerado pela Selic. Para Itaipu solicita a mesma condição mas informa que o pleito foi direcionado a Eletrobras. A respeito dos débitos em obrigações setoriais ressalta-se que em outubro de 2012 em razão da crítica à situação econômica e financeira da distribuidora os interventores interpuseram pedidos de regime excepcional de sanções e regulatórias com visa a preservar a prestação do serviço adequado em defesa do interesse público. Os interventores propuseram uma espécie de carência contra as diversas obrigações setoriais. Anel, por meio do despacho 213, resolveu autorizar a Eletrobras a suspender as cobranças dos encargos CCC, CDE, EGE e Proinfra, bem como os financiamentos com recursos da EGE, vencidos e a vencer. Decidiu ainda que o parcelamento de Itaipu caberia a Eletrobras e que caberia a eventual novo controlador fazer os pedidos de parcelamento decorrente de suspensão das cobranças, o caso como ele fez. Essa decisão demonstra a excepcionalidade das medidas necessárias para preservar a continuidade do serviço de distribuição das áreas de concessão, decorrência natural da degradação dos indicadores financeiros e das incertezas associadas ao processo de intervenção. A forma usual de financiamento das atividades de uma distribuidora se mostrou inexequível. Sem dinheiro novo do sócio ou possibilidade de contrair novas dívidas, a saída encontrada foi financiar as atividades em parte a partir da suspensão de obrigações setoriais como recolhimento de encargos setoriais. Consequência indiscutível dessa decisão é que as obrigações vão a cada mês se avolumando e por essa razão houve previsão expressa de que os pedidos de parcelamento poderiam ser reformulados por eventual novo controlador das concessionárias em questão após o fim da intervenção. Se a situação era crítica o suficiente para motivar a suspensão das obrigações é evidente reconhecer que a situação agora é bastante grave. A quitação dos débitos em prazo muito curto traria comprometimento da geração de caixa da concessão concorrendo com os investimentos necessários à garantia da qualidade de fornecimento e redução de perda além de outros tão necessária da recomposição da regular prestação de serviços de forma adequada nessas áreas de concessão. Dessa forma devem ser avaliadas as possibilidades de parcelamento que representem uma solução de compromisso que entre a quitação dos débitos e a sustentabilidade das concessões uma vez que ouvidar dessa última pode resultar em ineficácia de cobrança. Por envolver aspectos legais a PGE foi solicitada a se manifestar a respeito dos pleitos além das condições de parcelamento propósito foi solicitada a avaliação sobre os limites a serem observados pela ANEL dentro da competência regulatória para definir condições a serem observadas pela Eletrobras na renegociação dos débitos com prazos e regras de atualização. Finalmente foi solicitada a avaliação sobre a possibilidade de o parcelamento alcançar prazos além do termo da concessão e qual a regra de atualização se aplica aos itens cuja cobrança ficou suspensa pelo despacho 213 de 2013. A PGE se posicionou resumidamente da seguinte forma Proinfa e Itaipu pela possibilidade de o rio de conceder o parcelamento mas decisão caberia a Eletrobras. CCC deve ser seguido o rito definido pela resolução normativa 427 com quitação em 12 meses. CDR e RGR pela possibilidade de o rio de conceder parcelamento mas há necessidade de regulamento prevendo essa possibilidade. Os parcelamentos seriam concedidos sem carência e limitados ao fim da concessão pela opinião da Procuradoria. Quanto ao regime excepcional de extensão solicitado pela Energias a PGE também se posicionou da seguinte forma pela possibilidade jurídica de se conceder dois anos em caráter orientativo e determinativo sem imposição de penalidade pela possibilidade jurídica de se conceder parcelamento maior que 12 meses com multa com exigibilidade suspensa o prazo no entanto deve ser inferior a 60 meses limitado ao fim da concessão necessidade também de regulamento pela impossibilidade jurídica de existência dos valores de sucumbência por não ser de competência da ANEL fazê-lo pela impossibilidade jurídica de suspensão das multas anterior da transferência do controle acionário e pela impossibilidade jurídica da remissão dos encargos incidentes sobre o valor principal das multas provisionamento adicional de contingência a Energisa solicita que os interventores contabilizem ainda em 2013 valores adicionais de contingências cíveis, fiscais e trabalhistas essa avaliação quanto a pertinência desses valores levantar a energia deve ser feita por cada interventor que tem toda a condição de criticar dos estudos feitos não caberia nesse caso a ANEL obrigada a contabilizar as contingências de forma estimada pela Energisa para os valores mais representativos inclusive os interventores apontaram óbvices legais da contabilização sugerida quanto a avaliação econômica e financeira no que se refere aos saques feitos pelo banco da Ecoval das áreas técnicas as áreas técnicas da ANEL entendem que o procedimento correto seria a restituição às concessionárias de distribuição dos valores sacados devidamente atualizados e não com aporte de capital proposto pela Energisa ademais ressalto que não há qualquer compromisso em aprovar compartilhamento de estrutura ou pessoal esses pedidos deverão ser feitos após a transferência do controle acionário seguindo regulamentação pertinente sobre esse ponto os interventores alertaram que as análises requerem cuidado para que se evite excesso que coloque em risco a unicidade das concessões em razão das manifestações das áreas técnicas a Energisa deverá atualizar seus modelos financeiros considerando como data base o último trimestre atualizado março junho setembro ou dezembro as modelagens financeiras deverão contemplar no mínimo o balanço patrimonial a demonstração de resultado e o fluxo de caixa direto conforme a contabilidade regulatória a Energisa também deverá considerar além do indicador da dívida líquida sobrepívida mais dois indicadores da dívida líquida sobrepívida menos capex o primeiro considerar um capex igual às adições líquidas de baixas e de obrigações especiais o segundo como igual à depreciação regulatória indexada ao IGPM da última revisão tarifária realizada ou projetada e para o cálculo da EBITDA deve-se utilizar a forma usual que não inclui a cresce moratória dos faturamentos quando apresentou os planos de recuperação a energia declarou o crédito aprovado de 1 bilhão e 800 e que mais 1 bilhão deveria ser contratado para substituição a mudança do perfil da dívida na distribuidora além disso declarou que haveria aumento de capital privado de pelo menos 500 milhões na primeira fase por ser parte fundamental do plano como parte de sua contribuição à audiência pública a Energisa deverá juntar documentação subscrita pelos futuros financiadores evidenciando o firme compromisso desses agentes financeiros de aportar recurso nas condições previstas do plano de recuperação também seria importante que juntasse aos altos avaliação as avaliações das agências classificadoras de risco a respeito do grupo Energisa antes e depois da aquisição das distribuidoras do grupo rede por fim por fim para que se oportunize a todos interessados em participar do processo de decisão faz necessário submeter-se à audiência pública os planos apresentados juntamente com as avaliações das áreas técnicas da agência dos interventores e da procuradoria geral nesse caso de novo em função da da premência da análise do resultado nós estamos pedindo que que seja um prazo menor a audiência pública então é um prazo de 10 dias visando o resultado dessa análise até o final do ano pelo caso de extrema relevância com base no exposto dos processos a seguir voto pela abertura da audiência pública no período de 20 a 29 de novembro por intercâmbio documental com vista a receber contribuições a respeito de um plano de interposições a respeito dos planos interpostos para recuperação e correção das falhas e transgressões das concessionárias deixa eu ler de novo aqui com vista a receber contribuições a respeito dos planos interpostos para recuperação e correção das falhas e transgressões das concessionárias de distribuição do grupo rede sobre intervenção e por determinar que sejam disponibilizados no sítio da NEL na internet em conjunto com os referidos planos anota técnica 01 anel o parecer 539 e as manifestações dos interventores é o voto em discussão tenho aqui algumas observações primeiro o jurado achou o seu voto bastante completo tem tem se apresentou os problemas a proposta que o grupo Energiza tem para resolver esse problema e aqui acular uma avaliação ou outra acho que isso é importante eu vou começar pelo final acho que para audiência pública deveria ir só a proposta da empresa e o seu voto aí vou dizer por que eu fiz uma pergunta eu recebi a nota técnica na quinta-feira depois ontem o Mazzo me mandou uma versão modificada que eu fiquei sem ver foi na minha sala fiquei um tempão lendo aí hoje de manhã fiz uma pergunta para mim mesmo se não tivesse audiência pública e eu tivesse que decidir agora sobre o plano com base nessa nota técnica eu teria condições a resposta é não então nós estamos colocando em audiência pública uma nota técnica que já tem opinião e que o base nessas opiniões eu por exemplo eu não falo nós eu não teria condições de fazer uma avaliação do plano para aprovar ou para não aprovar e não é porque a nota técnica esteja não esteja bem feita é que aliás no item dois do seu do seu voto é se tiver aqui aí na tela o item dois você apresenta lá qual foi o que motivou a intervenção está lá está lá bem fundamentado depois no item nove você diz lá e o problema persiste isso para mim está claro continua delicada a situação portanto o problema da empresa pelo que eu entendi foi por isso que a gente fez a intervenção ele jamais foi tarifário e sim de desempenho empresarial e o foco da nota técnica é tarifário que é o que a gente sabe fazer e em lugar algum é um análise do desempenho da empresa tanto é que em algum lugar do voto a contaminação daqui e dali e tal porque por exemplo foi pelo menos o diagnóstico aí feito atos da holding que afetou as empresas contaminou as empresas acho que o problema se o problema fosse tarifário a gente fazia uma revisão tarifária extraordinária resolvia o problema aliás a nota técnica parece uma nota técnica de revisão tarifária fora da época só que de um conjunto de empresas mas é porque isso é o que a gente sabe fazer aí eu acho que a gente primeiro para fazer esse trabalho e dizer qual é a nossa opinião primeiro tinha que analisar o plano apresentado é sustentável eu lembro que a empresa eu recebi uma apresentação enorme e lá a empresa diz olha saindo da situação atual portanto fez um diagnóstico para cada empresa diz como é que vai chegar o lucro uma delas só vai conseguir ter lucro a partir de 2016 2017 mas dadas as condições que eles fizeram a proposta na nota técnica eu não vi se o plano da ANEL sei que a proposta da ANEL de 39 pedidos só acata integralmente 7 eu não vi lá no final dizendo e essa nossa proposta é sustentável com essa nossa proposta quando chegar no ano tal a empresa vai ter lucro tal vai ter lucro tal se não tem isso a gente tem que ter um plano alternativo que também seja sustentável portanto nós temos que enfrentar o problema o plano é sustentável com as modificações que nós estamos propondo ele continua sustentável se o nosso plano a nossa proposta é sustentável porque se não fica parecendo que a gente está fazendo sugestões pontuais eu acho que boa do ponto de vista tarifário ótimas sugestões mas não para enfrentar o problema então eu não sei se a quando foi feita a quando as áreas fizeram a nota técnica se primeiro disseram o diagnóstico é esse o foco é esse não então o problema tem vários pontos quando naquele caso da perda não técnica de que fique etc em que a análise é tarifária a metodologia de revisão de tarifa diz que é assim tal tal só que nós nunca fizemos metodologia de revisão tarifária para a empresa sob intervenção ou em recuperação judicial então eu acho que nós estamos comparando o método aplicado para uma coisa em outras empresas então eu acho que por isso eu acho que a nota técnica ela é incompleta porque ela não tem uma análise empresarial quando o problema é empresarial nós fizemos uma análise de tarifária e se é incompleta embora eu acho que do ponto de vista tarifária ela é muito bem feita mas para o que se quer ela é incompleta eu acho uma temeridade a gente colocar colocá-la em audiência pública já com opiniões e se depois a gente tiver que mudar alguma coisa aquela já é uma opinião e é uma opinião da ANEL por isso que eu acho que ela do ponto de vista tarifária se o problema fosse tarifário eu acho que ela era perfeita mas acho que o problema não é tarifário por isso eu acho que a nota técnica ela é incompleta da mesma forma a avaliação dos interventores que eu achei aliás a nota técnica tem uma avaliação dos interventores sobre o plano mas acho que o melhor diagnóstico hoje das empresas deveria ser feito pelos interventores porque eles estão lá representando a ANEL durante todo esse tempo pelo que eu vi nessa apresentação enorme que o grupo fez na ANEL um dos pontos de contato do grupo energista foram os interventores levou em conta a opinião dos interventores para fazer o seu plano mas eu vi tem uma tabela que está na nota técnica também tem no voto que é um quadro que diz como é que se posicionaram os interventores a avaliação dos interventores no item 33 aí tem lá as duas da esquerda que é a Semate e a Celtins que eu acho que elas que estão em pior situação aí tem lá Celtins eu vou pegar uma delas reunião do interventor compra de energia desfavorável compra de energia é aquele contrato né é DECFEC desfavorável DICFIC DEMIC desfavorável etc etc com toda certeza ele apresentou um documento que diz olha eu sou desfavorável porque eu acho que na situação que está sem fazer nada disso a empresa recuperava em tanto tempo se não tiver isso esse documento juntado no processo aí não tem como dizer que é desfavorável porque para ser desfavorável tem que dizer porque eu tenho certeza que essa empresa aqui é recuperável sem nada a fazer e quem faz uma análise aqui por cima dos números da nota técnica sobre a Celtins eu não sei se ela seria recuperável que é um plano de recuperação sem fazer essas coisas aqui mas como eu não fiz o diagnóstico eu acho que o interventor tem todo o diagnóstico ele deve ter lá um relatório que diz porque ele acha isso esse relatório é fundamental e deveria ser até anexado o processo porque ele é fundamental para a gente tomar a decisão porque ele fez uma avaliação da empresa e portanto com base nessa avaliação que ele fez da empresa ele tem condições de dizer que esses pedidos aqui não precisam ser aceitos inclusive esse relatório dos interventores a proposta é que seja disponibilizado também porque se não a gente pode estar incorrendo no mesmo problema da nota técnica que é incompleta então eu acho que é isso eu acho que a nota técnica do ponto de vista tarifária ela é perfeita a metodologia é assim a metodologia de revisão é assim mas não é a metodologia de revisão tarifária para a empresa em recuperação judicial nem sob intervenção além disso a gente não diz lá no final se a nossa proposta ela é sustentável a empresa diz nessas condições a minha proposta é sustentável e eu alcanço tais números em tais 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 períodos para essa nota técnica ser completa e colocada em audiência pública como uma opinião ela tinha que ter no mínimo isso dizendo que o nosso plano a nossa proposta ela é sustentável ou também no sentido inverso que sem isso que a empresa está pedindo pode chegar no mesmo lugar que ela está dizendo que chega só com o que a Nel está dizendo que dá se a gente fizer isso eu acho que está perfeito fiz algumas considerações primeiro parabenizar o relator jurosa jurosa que assume recentemente o colegiado e se depara com o primeiro processo aí de seu extenso mandato podemos dizer assim de grande magnitude parabenizo estendo também aos cumprimentos a equipe que tocou o processo e que a toda equipe essa nota técnica que foi de Valdo Tantos se referiu é assinado por diversas pessoas mas eu vou colocar aqui em nome do coordenador do Márcio do superintendente Araújo do superintendente Matai do superintendente TSRE do Davi entre outros e todo o grupo de assessoria todo o cumprimento pelo trabalho pelo grande esforço realizado para que pudéssemos avançar na condução desse processo e um processo aí para a agência de grande complexidade porque nós estamos com intervenção de algumas concessionárias e temos o desafio aqui é importante na transição dessas empresas do controle societário buscar o equilíbrio esse é o grande desafio a agência tem que atuar com equilíbrio acho que assim conseguimos atuar no primeiro enfrentamento que tivemos de algo tão complexo que foi a transição do controle societário da concessionária também do grupo rede a CELPA que ficou fora da intervenção por ter alterado seu controle societário e não digamos assim não igual mas em grande medida vivemos toda essa discussão na transição do controle societário da CELPA foi a primeira vez que pudemos enfrentar todos esses pontos e agora é claro com mais profundidade com um universo maior diante do número de concessionárias e dos problemas que transcendem aquele universo da CELPA mas é importante colocar que é uma situação difícil vivenciada pelas concessionárias o relator colocou bem Edivaldo se reportou no parágrafo 2 o que motivou a intervenção o que motivou a intervenção foi a deterioração muito forte da capacidade de investimento dessas empresas isso foi o principal mote da intervenção e agora da empresa que almeja assumir esse controle precisa-se avaliar a capacidade e a saúde financeira para obter recursos o que era preocupante primeiro manter na situação que se estava diante da dificuldade de recursos e até de obtenção de recursos pelo atual grupo gestor no mercado financeiro e se caso viesse conseguir obter devido ao risco da transação iria obter a taxa de risco alta que em última instância ia prejudicar as condições do financiamento nós tínhamos duas preocupações primeiro o comprometimento com o atendimento à expansão dos serviços de energia elétrica em estados com economia pujante eu cito aqui tanto o estado do Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul eu acho que dessas concessionárias o Mato Grosso é o que mais demanda em crescimento de rede para atender as novas demandas novas necessidades do estado é um estado que a exceção dos outros estados e até da própria avança com o outro país ele está crescendo a um patamar de mais de 7% ou 8% ao ano e o segundo ponto uma preocupação também do órgão regulador que com a dificuldade de se realizar obter recursos para realizar investimento que se possa que se podia também num futuro não tão longínquo comprometer a qualidade do serviço prestado por esse rol de distribuidores a gente pôde observar nos dados trazidos pelo relator a qualidade do serviço não era um problema no momento mas diante de uma política de não se realizar investimentos poderia vir a ser comprometendo o atendimento a população de estados importante do país então esses são os dois principais pontos agora sobre a análise que foi feita é claro a empresa precisa buscar recurso recurso para fazer frente a demanda de expansão crescimento vegetativo para manutenção da qualidade investimentos em qualidades e também para fazer os devidos pagamentos no mercado financeiro das parcelas do endividamento do grupo atual e a questão das perdas e da qualidade do serviço tanto a perda como qualidade por meio do pagamento de indenizações por transgressão ela drena o caixa da concessionária então daí a necessidade desse entre outros pontos vou me deter só a qualidade de perdas aqui a necessidade desse plano excepcional de transição para que estanque também diante toda essa necessidade de investimento estanque a drenagem do capital da concessão eu acho que esse investimento desse novo grupo tem que estar bem caracterizado nessa análise a saúde financeira desse grupo a capacidade de investimento isso pelo que eu pude acompanhar na instrução do processual teve essa preocupação de todos que estão envolvidos nesse processo avaliando primeiro a própria análise da comissão que na nota técnica no voto relator mostrando como é que o grupo que almeja assumir essas concessionárias trata suas atuais concessionárias no que diz respeito à qualidade do serviço e depois qual que é a capacidade que ele tem de obter esses financiamentos e sim condições vantajosas para concessão esse ponto também foi enfrentado e a gente pode observar que a princípio está sendo exitoso no processo o que no fundo o que interessa aqui é fazer uma transição equilibrada e que privilegie o interesse público respeitando a qualidade de energia assim fornecida ao consumidor acho que não interessa a ninguém uma faculdade que nós temos que pode ser aplicada em última instância que é a extinção da concessão a extinção da concessão ela pode ser aplicada a qualquer momento pela anel mas claro ao se assim rumar será se tomar todo o cuidado para a trampa é importante colocar também a relação dos vínculos empregatícios uma vez extinta a concessão os vínculos empregatícios estão todos rescindidos ou seja nós teremos uma grande massa de trabalhadores e o do grupo rede que pude conversar com os interventores ao longo desse processo que deixou bem claro onde a equipe técnica do grupo rede é uma equipe técnica de qualidade e comprometida com o serviço prestado então nós tínhamos que fazer esse processo da forma melhor possível para a sociedade temos esse viés ele não está descartado pode ser aplicado até a última instância mas o que se puder fazer buscando o equilíbrio na solução é isso que se deseja e pontualmente aqui sobre os documentos que devem ser encaminhados a audiência pública é que Edivaldo não sei se estou errado mas a concessionária fez uma proposta e diante da proposta que ela fez ela fez uma análise econômica financeira de viabilidade nós estamos abrindo hoje uma audiência pública temos uma nota técnica que de certa forma faz um juízo de valor mas não da ANEL das equipes técnicas da ANEL aqui na nota técnica tem um disclaimer que é um mero opinativo para a diretoria eu não sei se eu acredito que é importante dar o sinal para a empresa do que é que a área técnica pensa o que é que eles acham viável e que não acham viável não que isso comprometa ou seja vincule o colegiado aqui em diversas oportunidades já reformamos posicionamentos técnicos mas como um start ou seja um balizador para a concessionária é importante ela ter esse viés até para que no próprio processo de audiência pública diante desse viés que é colocado pelas áreas técnicas ela também possa apresentar sua contribuição colocando elencando o que seria de maior sensibilidade o que poderia de fato invalidar a proposta dela se fosse acatado ou não acho que é um momento de discussão que se abre que ele é único se a gente não fizer isso na audiência pública nós não teremos um outro momento para permitir essa discussão essa troca de informação e análise e aí por isso que a princípio eu entendo que seria interessante colocar essa nota técnica na audiência pública para que a empresa pudesse num primeiro momento ter o sentimento da avi maria eu preciso do nosso eu senti do nosso oi não diriga rapaz é aí só concluir então e outro ponto já está passificado é o viés dos interventores também é importante a empresa também conhecer o viés dos interventores que estão em nome da ANEL atuando eu só queria fazer duas colocações de volta de você manifestar a nota técnica ou a gente colocar como a pensar da audiência pública ou não colocar ela faz parte do processo então ela é pública da mesma forma assim como a opinião dos interventores elas estão todas justificadas do porquê então eu acho que não tem problema nenhuma elas elas estarem ou não como elas são públicas qualquer um pode ter acesso só vai facilitar na verdade o acesso e colocando junto a pensada como documento na audiência pública André o meu problema acho que portanto não tem talvez não tenha outra saída é que a a metodologia utilizada na nota técnica na minha opinião ela não é adequada para o caso ela é adequada para uma revisão tarifária e tal porque ela não por exemplo tem um plano que tem mostra que é sustentável diante de determinadas condições e diz o que é que vai alcançar em determinados períodos e a ANEL quando diz não a várias coisas é porque está apresentando um plano alternativo e esse plano alternativo a gente não diz se ele recupera ou não as empresas se atende o mesmo objetivo que eu acho que o objetivo que quer no plano de recuperação que talvez seja o nosso objetivo é recuperar as empresas entende se esse plano da ANEL atende também a gente tem que dizer olha porque o que a empresa pediu está demais e isso também não está dito é só por isso portanto eu acho que se for fazer uma análise de mérito da nota técnica é como se a pessoa estivesse com um apendicite e o diagnóstico é de gripe entendeu é isso que eu acho o foco é tarifário quando o problema acho que é o que está no item 2 do voto do jurado está na nota técnica também o problema está bem diagnosticado o problema é a solução apresentada resolve o problema só com a preocupação na tarifa essa é a minha preocupação Elivaldo eu entendo o seguinte a análise que foi feita nessa nota técnica foi uma análise preliminar ainda nós não temos toda a análise completa as áreas não fizeram a área de fiscalização financeira não fez toda a análise completa do plano da recuperação então é por isso que lá quando nós comentamos em colocar todos os elementos que nós tínhamos em audiência pública ou apenas o plano da Energiza eu inicialmente tinha pensado em colocar só o plano o plano da Energiza e não nenhum comentário nosso mas entendeu-se o colegiado que seria importante colocar todos tudo aquilo que nós já tivéssemos em mão colocasse em audiência pública talvez para enriquecer um pouquinho o debate eu entendo e concordo contigo na análise da nota técnica que ela o viés dela está muito realmente na revisão tarifária mas eu entendo que não é essa nota técnica que vai fazer a análise final que vai nos vai subsidiar a diretoria para 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 deliberar quando em aceitar ou não o plano da Energiza fazendo uma análise aqui também jurosa como nós nos portamos no caso da Celpa a empresa também pediu um período de exceção regulatória e fez uma proposta e essa proposta até para a empresa que iria assumir o controle essa proposta seguiu esse mesmo rito foi submetida para a audiência pública e naquela oportunidade se eu não me engano nós encaminhamos também a opinião das áreas técnicas aqui deixando bem claro não é a opinião da Anel está em audiência pública é uma opinião da área técnica que parece que nesse caso já se comungou isso aqui que em que seja uma opinião ela poderia ser aprofundada trazendo mais elementos mas não deixa de ser um parâmetro um start inicial para os trabalhos e volta a ponderar que é um momento de discussão é esse ou seja nós temos aqui que fazer duas discussões primeiro com os afetados que se a Anel acata aquela proposta de exceção isso vai ter impacto nos consumidores então tem que ter a oportunidade dos consumidores dialogarem e o outro ponto é a própria concessionária porque a transação não está formalizada diante do que se acate ou não a concessionária também pode manifestar o não interesse na condição do processo e daí porque eu acho que é esse o momento de discussão agora está patente aqui diante até das colocações do doutor Edivaldo de que a análise exige um aprofundamento não apenas do ponto de vista técnico da qualidade ali perdas e outros mas também do ponto de vista da gestão da capacidade econômica diante do acatamento de um item ou não ela ter condições financeiras e econômicas de gerir os trabalhos eu também tenho algumas considerações primeiro talvez um comentário de ordem geral até para nivelar com quem nos acompanha é a questão do processo quer dizer como já foi mencionado o grupo rede teve uma primeira dificuldade mais localizada lá na concessionária do Pará Celpa naquela oportunidade não estava ainda vigente a medida provisória 577 portanto naquele caso a própria concessionária entrou em recuperação judicial aquela oportunidade era permitido e lá antecipou a solução lá para o caso específico da Celpa aí na sequência foi editada a medida provisória 577 depois convertida na lei 2767 que ali então modificou o marco legal para não mais permitir que uma concessionária de serviço público distribuição entrasse em recuperação judicial o que no meu modo de ver foi uma medida absolutamente acertada porque é incompatível isso se mostrou de uma maneira muito forte na Celpa coexistir a recuperação judicial que tem um foco lá mais no sentido de preservar a empresa claro o interesse mas mais um foco na questão dos credores com a intervenção administrativa tanto é que nós não decretamos a intervenção administrativa na Celpa porque avaliamos que seria muito difícil administrar essa situação concomitante de recuperação judicial e intervenção administrativa então a partir daí as dificuldades que continuaram enfrentando o grupo rede levou a uma situação da intervenção como já está claro todas as empresas do grupo rede as concessionárias as operadoras e na sequência aí o grupo rede solicitou a recuperação judicial das hold das controladoras que não tem vedação legal evidentemente então as hold entraram em recuperação judicial então teve todo um processo que caminha em paralelo coexiste aí agora sim o processo de recuperação judicial das hold do grupo rede da comercializadora como já foi mencionado com a intervenção administrativa das operacionais das concessionárias distribuição então são processos que tem um grau claro de autonomia tem a sua faixa própria de decisão mas ele tem necessariamente que haver uma conciliação vamos dizer assim entre essas duas questões tanto é que temos mantido contato com o juiz agora com o desembargador que é relator do processo a nível do tribunal dos recursos e temos então manifestado o nosso entendimento e tendo a concordância da justiça que esse processo realmente precisa caminhar uma certa sintonia entre as diversas decisões claro respeitando a autonomia de cada um dos processos então o que estamos agora falando é dado que o grupo Energiza se habilitou e teve lá a homologação da sua proposta de recuperação judicial das holds não das concessionárias ainda tem uma fase de recurso a nível do tribunal que ainda não foram analisados esse recurso não houve a decisão a nível do tribunal mas hoje tem uma decisão válida da justiça então homologando a recuperação judicial das holds então nós estamos diante de uma situação que a empresa o grupo Energiza tendo se habilitado lá na recuperação judicial tendo o seu plano aprovado lá de recuperação das holds aprovado ele se habilitou em comum acordo com o grupo rede porque quem é o atual controlador é o grupo rede está sob intervenção ele que é o controlador então esse plano que estamos chamando plano Energiza mas evidente que ele está subscrito pelo grupo rede porque ele é que tem legitimidade para apresentar o plano de recuperação o outro é um pretendente controlador ainda é claro que é absolutamente relevante a proposta do grupo Energiza mas o grupo rede é que detém o controle então e nesse sentido é claro que o grupo Energiza tendo se habilitado lá na recuperação judicial ele apresentou esse plano de recuperação das operacionais que aí é o que mais importa o foco da ANEL é para as empresas concessionárias e é um plano que o grupo Energiza basicamente em vários aspectos pretende ver flexibilizado as regras o regulamento o processo tarifário um conjunto de obrigações das concessionárias que ele pretende aqui um regime excepcional dado a situação de dificuldade das empresas para que viabilize a sua recuperação entendo eu que a análise que foi feita ainda que seja uma análise inicial também concordo com a visão do doutor Jurosa doutor André que eu acho que o melhor é disponibilizar todo o material evidentemente com a ressalva que foi feita pelo doutor Edivaldo que não representa a opinião a decisão da diretoria absolutamente é uma nota técnica das áreas que fizeram como a proposta da empresa do plano de flexibilização das regras a diretoria ainda não está decidindo se concorda ou não concorda com alguma coisa ela está submetendo a audiência pública para quem é de alguma maneira afetado poderá vir a ser afetado por essa decisão os credores de um modo geral os consumidores o próprio interessado o grupo rede o grupo energiza que conheça essas análises preliminar aporte as suas contribuições as suas observações aí sim claro que a anel vai debruçar sobre esse material já tendo ouvido essas opiniões e vai se fazer uma análise e aí sim a diretoria vai tomar a decisão se aprova ou não no meu modo de ver eu tenho uma percepção um pouco diferente do edivaldo na medida em que o que nós estamos aqui fazendo é analisando uma proposta nós não estamos fazendo uma proposta então o grupo energiza fez lá com de acordo do grupo rede uma proposta que ele gostaria de ver flexibilizado um conjunto de regras de exigências e claro é legítimo que ele tenha feito isso para maximizar a melhoria do desempenho das empresas para viabilizar o negócio e é claro que é legítimo que ele faça o pedido e leve esse pedido no que ele entende o extremo do que pode ser concedido e a anel vai ter que analisar como disse o doutor André aqui na medida que flexibiliza algumas questões tem uma outra parte afetada que é o usuário do serviço consumidor quando você admite a possibilidade de afastar algumas questões e talvez a nota técnica tenha realmente eu concordo um enfoque mais na questão tarifária porque em grande parte dos pedidos teve essa pretensão de flexibilizar esse conjunto de regras que decorre do processo tarifário mas concordo plenamente com o Edivaldo e por isso que foi orientado que a instrução fosse feita da forma como foi que nós não queríamos uma opinião estanque de cada uma das áreas é claro que tem que ser uma visão global do processo e todo esse esforço tem que ser no sentido de contribuir para recuperar para viabilizar a continuidade das concessões de preferência preservando lá as concessionárias que hoje detêm o direito de explorar a concessão porque uma reversão da concessão eu acho que é um processo mais traumático do que uma solução sem passar por essa reversão então eu portanto entendo que com todas essas ressalvas que estamos ainda numa fase de ouvir a opinião da sociedade que é uma nota técnica que não tem caráter decisório nem opinativo da própria diretoria que ela também fosse junto com os demais documentos disponibilizados em audiência pública até porque é um documento já formal da instrução do processo ele existe ele faz parte do processo então disponibilizar eu acho que só tem ajudar nessa questão bem eu entendo ainda que esse prazo como disse doutora jurosa de 10 dias que é o prazo mínimo nesse caso ele se mostra também necessário porque realmente o grande esforço que está se fazendo é buscar uma solução final desse processo no menor prazo possível porque sabemos nós que a intervenção administrativa não é uma solução é uma fase que nesse caso se mostrou necessária mas que ela tem que ser pelo menor período possível porque o interventor não dispõe de todas as ferramentas pra fazer uma gestão particularmente numa empresa que está tão carente de recurso financeiro então uma empresa que está sob intervenção evidentemente todas as portas de acesso a novos créditos elas fecham e é isso que está acontecendo então ele está tendo que administrar com o fluxo financeiro com a receita da própria concessionária e claro tendo aqui a compreensão da ANEL no sentido de suspender o pagamento de algumas obrigações para viabilizar exatamente o pagamento daquilo que é necessário a continuidade da concessão e fazer os investimentos mínimos necessários a preservar aliás essa é uma das razões da intervenção a continuidade do serviço então portanto eu acho oportuno eu acho que a análise que foi feita e o relatório ele está bem exaustivo e quanto mais informação tiver eu acho que mais enriquece o processo de audiência pública mais uma vez ressaltando que tanto o opinativo do interventor como da nota técnica das áreas envolvidas não representa ainda nenhuma posição da diretoria estou entendendo que aqui o que nós estamos é submetendo a audiência para receber essas contribuições e depois sim vamos debruçar sobre o assunto com essas contribuições aí formaremos as nossas convicções e entendo como é de volta se eu tivesse hoje que decidir eu não me sinto confortável para decidir com o nível de informação que tem no processo ainda por isso que é abertura da audiência pública então eram essas minhas considerações só bem rápido da maneira que eu falei parece que eu tinha dito que a ANEL apresentou um plano não é que as negativas da ANEL para quase mais de dois terços da proposta faz com que o plano seja outro entende aí a ANEL não analisou se esse outro plano é também sustentável é isso que eu digo para mim esse é o principal pecado da nota técnica mas já eu acho que todos nós temos essas restrições as notas técnicas tem um disclaim lá aqui e lá já eu penso o contrário eu estou colocando restrição a essa nota técnica porque acho que ela não enfrentou muito bem o problema mas em geral mesmo essa que eu acho que o foco é que talvez seja um pouco diferente eu acho que elas representam sim a opinião da ANEL pode não ser ainda da diretoria a minha restrição é mais quanto a metodologia utilizada nessa mas eu gosto muito das notas técnicas feitas pelas áreas técnicas etc etc inclusive essa como eu disse o galera é muito bem esquecido o problema é só de foco é só isso ok em votação voto com o relator eu acompanho parcialmente o voto do relator por entender que essa nota técnica ela não está em condições de ser submetida a audiência pública também voto com o relator proclama então que vencido o doutor edivaldo no que se refere a questão de colocar ou não a nota técnica em audiência pública defendo o doutor edivaldo que não deveria colocar mas por maioria decidimos por colocar todo o processo então a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 20 a 29 de novembro de 2013 por intercâmbio documental com vistas a receber contribuições a respeito dos planos interpostos para recuperação e correção das falhas e transgressões das concessionárias de distribuição do grupo rede sob intervenção e por determinar que sejam disponibilizados no site da ANEL na internet em conjunto com as referidas dos planos a nota técnica número 1 de 2013 e do conjunto das áreas que assinam a nota técnica e o parecer 539 da procuradora geral e as manifestações dos interventores com relação ao plano próximo item